Teu é o reino e a glória pra sempre Pra você tocar Só Tu É Santo, precisamos de cinco acordes que eu vou mostrar pra você Vamos ter o Sol O Dó O Mi menor O Ré E o Lá menor E vamos tocar lá no ritmo lento que é Baixo, baixo, cima, cima, baixo E eu vou fazer o Sol pra te mostrar Sol, pronto, foi Outra vez Baixo, baixo, cima, cima, baixo E por padrão a gente sempre vai fazer um ritmo lento pra cada acorde em laranja que aparecer na cifra Já os acordes em azul você vai ver que tem setas na frente deles Significa que a gente vai tocar apenas pra baixo conforme a quantidade de setas É bem simples, eu vou tocar ela e aí você já vê como a música fica Então Sol faz ela comigo Bora lá Ah, e só um detalhe Se você quiser baixar a cifra dessa música Dessa e de muitas outras que eu mesmo fiz Cifras com tutoriais Eu coloquei em uma outra plataforma E eu vou deixar o link aqui embaixo pra você dar uma olhada Vale muito a pena Combinado? Bora fazer a música então Pronto? Foi Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar Por ti Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém 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 Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém 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 Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém.